Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar da razão para os meus braços serem tão pequenos mesmo depois desse tempo todo de treino. Hoje vamos falar sobre a importância da genética na performance desportiva mas essencialmente no ganho de massa muscular. Qual é que é a diferença que a genética faz? Será que mais vale pararem de treinar agora porque nunca vão conseguir atingir os resultados que querem? Ou por outro lado será que são daquelas pessoas que treinam um braço duas vezes e eles já têm 40 cm? Se forem eu odeio-vos mas não importa. Hoje estamos aqui para ensinar tudo sobre a genética e isso aqui vem de um capítulo do meu e-book fitness o guia científico completo. Num desses capítulos eu abordo como é que as pessoas devem definir objetivos, o quão ambiciosas devem ser nesses objetivos e para saberem isso têm que perceber um bocadinho da sua genética. Para sabermos quanta massa muscular é que devemos esperar ganhar num determinado período de tempo, num ano, seis semanas, seja o que for, nós temos de ter um bocadinho de noção do que é que é possível. Então é isso que eu explico naquele capítulo e vamos explicar aqui. Se vocês quiserem o e-book passem no site rafaelpitofitness.com e podem comprá-lo em conjunto com um dos programas de treino que lá tenho e começar a preparar o regresso ao ginásio. Porque em breve os ginásios vão voltar a abrir e se vocês já tiverem lido o e-book, já tiverem visto o programa de treino e já tiverem preparados vão ter muitos mais resultados, muito mais rápido e vão recuperar o tempo perdido. Então, em primeiro lugar, os fatores genéticos podem determinar até 50% da nossa massa muscular inicial. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que alguém com os genes certos pode ter logo à partida mais 50% de massa muscular do que alguém com os genes errados. Só para verem a discrepância que existe. Daí o facto de algumas pessoas já terem 40 cm de braço logo assim sem treinar e outras treinam durante anos e anos e anos e não chega lá. Para além disto, a genética também determina o tipo de fibras musculares predominantes no nosso corpo. Há fibras que estão mais pré-dispostas para a hipertrofia, para esse tipo de exercícios. Há fibras que estão mais pré-dispostas para exercícios de resistência. Segundo o teste genético que eu fiz, eu tenho um vídeo aqui no canal, ao que parece eu tenho uma maior pré-disposição genética para desportes de resistência e não musculação. Uma coisa que eu já sabia, mas isso veio quase confirmar. Para saber ao certo, eu teria que fazer uma biópsia ao músculo e ver. Para além disto, a genética também determina outros fatores muito importantes, como o tamanho das vossas articulações, a forma dos vossos músculos e isto altera completamente a questão do ganho de massa muscular. Porque vocês podem ter duas pessoas com inserções musculares totalmente diferentes. Por exemplo, alguém que tem os ombros largos e alguém que tem os ombros curtos. E a pessoa que tem os ombros curtos pode ganhar o dobro da massa muscular e mesmo assim não vai parecer tão musculada como a outra. Infelizmente é assim e não há muito que possamos fazer aí. São os nossos ossos, são as nossas inserções e é das únicas partes que eu acho que me safro na genética, são as inserções. Vá lá, ganhei alguma coisa. Do mesmo modo, vocês já repararam que alguém que seja mais baixo não precisa propriamente de ter um braço de 45 cm para parecer que tem um braço enorme. Enquanto alguém com 1,90m vai precisar de um braço de 40, 45 cm para parecer que tem um braço relativamente grande. Já nem é enorme. Então é preciso ter atenção a todas essas coisas. O ganho de massa muscular em quantidade é relativo à pessoa e não é por ganhares mais músculo que vai estar melhor que a outra ou não, ok? Um dos estudos mais fascinantes sobre a genética foi publicado em 2005. Os participantes e iniciantes treinaram o braço não dominante durante 12 semanas. No final do estudo, os investigadores compararam o tamanho do braço e concluíram que o bíceps aumentou em média 51%. Mas o mais interessante deste estudo são os outliers. As pessoas que não ficaram na média. A média foi 51% de crescimento, o que é bastante, ok? Principalmente para 12 semanas. Se o meu braço crescesse 51% em 12 semanas, era tão top. Mas o mais importante é ver os outliers, ok, se calhar uma grande parte de vocês vai ficar à volta desses 51% destes resultados. Mas e o resto do pessoal? E é aqui que entra a diferença genética que é espetacular. Um participante conseguiu aumentar o tamanho do bíceps em 59%, ou seja, relativamente mais do que os outros. Por outro lado, vários participantes perderam também. Treinaram o bíceps do braço não dominante pela primeira vez, eram iniciantes, e perderam massa muscular. Enquanto a média ganhou 51%, houve um que ganhou 59%, mas houve quem perdesse massa muscular. E isso pode acontecer por várias razões. Pode acontecer pela dieta da pessoa. Imagina que a pessoa perdeu peso no geral. Então é normal que tenha perdido massa muscular. Mas também pode ter sido o facto de o estímulo ser demasiado grande e a pessoa estava a causar demasiados danos musculares e o músculo não conseguiu recuperar. Isto pode acontecer quando vocês treinam a mais. Também ao nível do ganho de força, a diferença foi muito grande entre participantes, com alguns a não ganharem força e outros a ganharem até 250% de força. Aumentaram 250% as cargas. Outro estudo de 2007, com um regime de treino mais intenso, também obteve resultados semelhantes. Dos 66 participantes, 17 não tiveram ganhos significativos. 32 tiveram um crescimento muscular de 28% e os restantes 17 tiveram um crescimento de 58%. Ou seja, neste grupo nós tivemos pessoas que não tiveram ganho muscular, tivemos pessoas que tiveram um ganho muscular razoável e tivemos pessoas que tiveram um ganho muscular espetacular. O mais interessante disso tudo é que houve uma pessoa que registrou o aumento de massa muscular perto dos 80%. 80%, eu não sei se eu estava de mastroides ou não, provavelmente não, mas é chocante. Um aumento de massa muscular de 80%. Também em outro estudo de 2011, o único que controlou a dieta dos participantes chegou a uma conclusão semelhante. O top 20% dos participantes ganhou 4 vezes mais massa muscular do que os últimos 20%. Basicamente, se estiveres na linha de baixo, podes ganhar 4 vezes menos massa muscular do que alguém que está na linha acima. É um absurdo e eu sei que pode ser muito desmotivante, mas a maioria de vocês que estão a ver isso devem ficar mais ou menos entre isso. Nem acima, nem abaixo. Outros estudos mostram também que estas diferenças não se aplicam apenas ao treino de musculação e ganho de força, mas também ao treino de endurance, ao chamado treino de resistência. Ou seja, não é só não ganho de massa muscular, isto é geral a todos os esportes e algo que nós já sabemos. Mas não se stressem, porque há aqui várias questões em relação a estes estudos. Temos o sono, temos a dieta, temos isso tudo, ok? A maioria dos estudos não controlaram estas coisas todas, só um deles a controlou a dieta. E depois ainda temos outro fator, que é, eles fizeram todos o mesmo treino. E o mesmo treino não resulta da mesma forma para toda a gente. Regra geral, um treino bem estruturado, bem programado, vai funcionar bem para a maioria das pessoas, ok? Mas há pessoas que respondem melhor a um tipo de treino e pessoas que respondem melhor a outro tipo de treino. Então, estes estudos não nos dizem necessariamente que uma pessoa tem uma melhor genética do que a outra para alguém de massa muscular. Podem simplesmente estar-nos a dizer que uma pessoa responde melhor a este programa de treino que ela fez do que a outra pessoa ao mesmo programa de treino, não é? E eu não acho que isto justifique a maioria dos resultados, ok? A genética é super importante. Mas nós temos alguma evidência a demonstrar isto. Um estudo de 2008 colocou os participantes em quatro programas de treino diferentes e analisou os seus níveis de testosterona e cortisol depois do treino. Para ganhar massa muscular nós queremos a testosterona alta, é uma hormona anabólica, e o cortisol, a chamada hormona do stress, queremos baixa. Depois, cada participante realizou três semanas de treino com o plano que mostrou os níveis de testosterona mais altos em relação ao cortisol. E outras três semanas com o treino que mostrou a testosterona mais baixa e o cortisol mais alto. Ou seja, o que é que eles aqui fizeram? Eles puseram os participantes a fazer vários tipos de treino, mediram as respostas anabólicas do corpo de cada um, e depois puseram-nos três semanas no programa de treino que deu a melhor resposta anabólica, e três semanas no programa de treino que deu a pior resposta anabólica. Para tentar perceber a diferença que o programa de treino fazia. E de facto eles descobriram que um plano que dava a melhor resposta anabólica a um grupo não era o plano que dava a melhor resposta anabólica a outro. Do mesmo modo, o que dava a pior resposta anabólica a um grupo não era o que dava a pior resposta anabólica a outro. Havia aqui uma grande disparidade, uma variação individual. Por fim, um estudo de 2016 foi mais longe e testou a presença de 15 genes nos participantes, relacionados com força ou resistência, e planeou os treinos de acordo com os resultados. O que eu acho que é algo super futurista e espetacular e faz-me pensar imenso, que é daqui a uns anos vamos estar a planear muita da nossa saúde, muitas das nossas coisas, de acordo com os nossos genes. E também foi por isso que eu fiz o teste genético, porque eu queria ter um bocadinho dessa ideia, mas isso aqui só foi a ponta do iceberg, ainda há muito mais que pudemos vir a descobrir sobre nós mesmos e eventualmente vamos poder meter um teste genéticozinho numa máquina e vai lhes dizer os melhores exercícios que pudemos fazer, quantas calorias temos que comer, essas coisas todas. Vai ser espetacular. No final do estudo, os investidores concluíram que os atletas que fizeram o plano de treino mais adequado aos seus genes obtiveram 3 vezes mais resultados. Para ver a diferença que a individualização genética faz. Os atletas que fizeram o treino de acordo com os seus genes tiveram 3 vezes mais resultados. No entanto, esse treino não foi sobre ganho de massa muscular, foi sobre capacidade de exercício no geral. Então não podemos transpor para a massa muscular, mas podemos transpor para a performance. Por isso, isso só para vocês verem a diferença que a genética pode fazer. E por esta altura vocês já se devem estar a questionar como é que é a vossa genética, como podem descobrir como é que é a vossa genética. Podem fazer testes genéticos, podem fazer biópsias ou podem fazer uns cálculos aproximados no link que eu vou deixar aí em baixo, que também dou no livro. Que é baseado nas medições dos vossos pulsos e assim. E vai ver mais ou menos qual é que é o potencial que vocês podem ter em termos de ganho de massa muscular, em termos de peso máximo. Eu sei que o meu não é muito alto, eu tenho articulações muito finas. Mas por outro lado, quando têm articulações muito finas, qualquer ganho de massa muscular vai ser notável. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostam desse vídeo, se gostam do meu trabalho, considerem apoiar-me através do site rafaelpintfitness.com e preparem o vosso regresso ao ginásio. Ou então, através do Patreon, eu decidi criar uma nova camada para patronos a partir de 1,30€. É 1,50€, então que dá mais ou menos 1,30€. Todos os patronos têm acesso a muitos benefícios exclusivos. E essa camada é a mais baixa de todas, é apenas para quem quer apoiar o meu trabalho. Se houver mil pessoas a ver este vídeo e 50 ou 100 decidirem tornar-se patronos nessa camada de 1,30€, não vai custar nada a essas pessoas e vai ser uma ajuda enorme para mim. Porque um dos meus grandes objetivos é contratar um editor aqui para o canal para me editar de modo profissional um vídeo por semana, pelo menos. e assim eu consigo trazer muito mais conteúdo porque eu neste momento não tenho tempo para fazer mais vídeos. Estou dedicado à tese. Por isso, se quiserem que eu traga ainda mais conteúdo, mais educação aqui ao YouTube em Portugal, que é algo que falta e mais, considerem apoiar-me no Patreon. E eu vejo-vos no próximo. Peace! Comininho